Oi gente, estou fazendo algumas mudanças no meu estilo de vida e uma delas é cortar o óleo de soja, qualquer tipo de óleo e usar o óleo de coco para cozinhar e assim, aqui na minha cidade o óleo de coco é bem caro 50 reais, 500 gramas de óleo de coco, 500 ml, porque o 500 ml, não sei às vezes vem 500 ml, 500 gramas, é 50 reais, tipo, é bem caro e assim, o processo dá um pouquinho de trabalho mas eu vou falar para vocês que vale a pena eu gastei 5 reais para fazer essa porção de óleo de coco e assim, a quantidade foi pouca mas, você pode estar dobrando essa quantidade, caso você queira da próxima vez eu vou fazer um pouco mais então, gente, é muito fácil extrair o óleo de coco 100% natural aí na sua casa você não precisa pagar horrores é um pouco trabalhoso, porém é bem fácil então, gente, ai, estou borrada aqui fiquem aí com o passo a passo de como fazer como extrair o seu óleo de coco 100% natural aí na sua casa para fazer essa quantidade, eu estou usando 4 cocos secos eu tirei toda a polpa e a gente vai precisar também de água mineral ou com praga eu cortei o coco no seu em pedacinhos a quantidade de 4 cocos, não faz a quantidade que você quiser quanto mais quantidade de coco, mais óleo você vai conseguir extrair então, a gente vai bater esse coco com a água no liquidificador para a gente fazer o leite do coco então, vai bater bem, vai colocando uma quantidade de coco aos poucos, tá? e vai batendo até dissolver bem para ficar o leite de coco, né? a gente vai fazer o leite do coco depois que você bateu bem todo o coco junto com a água a gente vai coar para poder separar o leite do bagaço do coco então, a gente vai direto para a panela usar uma peneira e aí você vai coando para separar o bagaço do leite do coco a gente só vai precisar para fazer o óleo do leite do coco o bagaço a gente pode reservar a gente pode estar usando para fazer outras coisas doce, bolo o que você quiser vai apertando assim com a colher para estar extraindo todo o leite vai fazendo isso aos poucos até terminar tudo até extrair todo o leite depois a gente vai pegar esse leite de coco que a gente extraiu e vai para a panela vai levar ao fogo por mais ou menos umas 3 horas, 3 horas e meia até evaporar todo esse leite de coco e restar somente o óleo de coco enquanto isso, você pode pegar aquela polpa de coco que você separou em vez de jogar fora, você pode guardar fazer bolo no meu caso, eu vou dar para minha mãe que ela vai usar para fazer cocada então, a gente pode aproveitar tudo fazendo o óleo de coco pintado a gente não precisa jogar fora você pode usar para fazer outras receitas então, meninas ó, está fervendo vai ferver até evaporar tudo e ficar somente o óleo já vou mostrar o ponto do óleo para vocês e 3 horas depois ficou assim, ó fica uma crostinha no fundo e o óleo já soltou todo tá somente o óleo aí é isso daí que a gente quer é o óleo do coco aí eu vou colocar em outro recipiente para mostrar melhor para vocês como é que ficou, ó essa crostinha é na verdade a natinha do coco que queima fica no fundo da panela, tá? então a gente vai pegar uma peneira e vai separar o óleo do coco dessa crostinha que fica no fundo da panela, tá? porque a gente só quer mesmo o óleo do coco, né? o objetivo é esse então você usa uma peneira e coloca no recipiente de vidro, tá? separa o óleo desse bagacinho que restou e depois coloca no recipiente de vidro e fica assim, meninas enquanto ele estiver em temperatura ambiente ele fica na textura líquida depois que ele esfria ou você coloca na geladeira ele fica branquinho e fica sólido eu vou usar para fazer arroz para colocar na comida e parece pouco mas essa quantidade para mim é o suficiente para durar um mês espero que vocês tenham gostado do vídeo não deixem de curtir e se inscrever no canal beijos e até a próxima!